O curso de Geografia da Unifai é um curso de quatro anos, oito semestres e tem como diferencial um foco de estudos da região, prepara o aluno, o futuro professor que vai atuar na área assim com bastante propriedade, tanto em conteúdo quanto em metodologia, para estudos da região. Prepara para o ensino fundamental, para o ensino médio e com disciplinas assim bem atualizadas. Geografia do Brasil, Geografia, Biogeografia, Antropologia, Geografia Física, Cartografia, as disciplinas voltadas para o ensino de Geografia, Didática e Metodologia do Ensino de Geografia e a disciplina que prepara também o aluno para desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso, Metodologia Científica. A FAE tem o curso de Licenciatura em Geografia. Esse curso prepara o graduando para atuar na educação, no ensino fundamental, ensino médio, mas também ele é preparado para outras atuações. Ele pode trabalhar em instituições vinculadas a meio ambiente, a questão de coleta de dados, planejamento urbano, ONGs, enfim, é um leque bem grande, né? Departamento Estatístico, que também trabalha com informações geográficas. O curso de Geografia da Unify tem um quadro de professores bastante qualificado, com doutorado, com mestrado, temos um laboratório de geologia, temos trabalho de campo, temos os laboratórios de informática, temos uma biblioteca muito bem equipada. Então, é um curso que oferece várias oportunidades e várias estruturas para que o aluno possa, além do conhecimento acadêmico, ele possa também exercitar a prática na formação do professor de Geografia. Olha, é um corpo docente constituído já de longa data. Então, um corpo docente bastante integrado, bastante articulado, trabalhamos bastante em parceria. O aluno é acolhido, nós temos os projetos que os alunos podem participar, nós temos o SICFAI, nós temos a revista, que nós sempre estimulamos os alunos a escreverem. Vários dos nossos trabalhos de TCC, que as bancas avaliadoras recomendaram, vários alunos já publicaram os seus artigos em revistas e periódicos especializados no ensino de geografia. Então, o aluno tem, assim, várias opções que ele pode participar. Temos até um sarau cultural que nós fazemos, que os alunos cantam, que os alunos recitam as suas poesias, estimulamos a criação, a autoria. Enquanto isso, os alunos estão aprendendo também a organizar eventos, que isso ele fará com muita rotina nas escolas onde vão trabalhar, nas instituições onde vão trabalhar. Então, aqui na prática, de uma maneira prazerosa, nós temos o nosso sarau literário, que já estamos na quarta edição já realizada.